Em Governador Valadares, as obras do Teatro Atiaia entram na fase final. A pandemia do novo coronavírus meio que atrapalhou o andamento das atividades. Quem passa em frente ao Teatro Atiaia em Governador Valadares pode pensar que o espaço está totalmente fechado. Mas o local que reuniu muitas pessoas para entretenimento e diversão, e ainda reunirá, está em obras. Os trabalhos começaram em agosto de 2020. Muita coisa já está adiantada. A fase agora é de acabamento. As obras continuam, a gente está muito feliz e satisfeito com o andamento delas. A gente está se encaminhando para o final das obras. Nesse momento nós estamos fazendo algumas ações em relação à parte elétrica, trocando algumas fiações. A gente acabou de realizar algumas instalações de inox, então todos os corrimões que eram necessários agora já estão instalados. Acabamos de colocar também o granito nos pisos todos aqui, das escadas, tudo o que é necessário. Aqui logo atrás de mim já tem toda a estrutura do maquinário do teatro, que é o que a gente fala das cortinas, das varas de iluminação que já estão sendo instaladas. Enfim, a gente está nessa fase final de acabamento mesmo, já se preparando para brevemente anunciar a data da inauguração. Já no último andar do teatro, segundo o secretário, as obras estão praticamente prontas. O Teatro Atiaia foi inaugurado em 1982 e desde 2015 está interditado. Em janeiro de 2020 foi feito o anúncio das obras, que terminariam em dezembro do mesmo ano. Porém, o anúncio do tombamento do local acabou prorrogando a realização dos trabalhos. Outros fatores também que colaboraram para o atraso dos trabalhos, como os efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, que ainda não acabou, e a falta de mão de obra e de material. Em fase final, ainda não há uma previsão de inauguração. A gente ainda não tem a data exata da inauguração porque existem algumas coisas de prazos que não dependem da gente. Por exemplo, a gente vai instalar novos elevadores. Esses elevadores precisam chegar para a gente. Então, são prazos de transportador. Então, assim que todo esse equipamento chegar e a gente conseguir traçar esse cronograma final, a gente vai saber a data exata que a gente vai poder inaugurar. Mas a nossa previsão, a gente trabalhe com a data do aniversário da cidade no final de janeiro. A obra só foi possível graças à Lei Federal de Científico à Cultura, num convênio entre o município e a Companhia de Artes Catarrizo, que assume a responsabilidade e a gestão dessa obra e consegue esse patrocínio junto à Vale do Rio Doce e também junto à Cenibra, de maneira a conseguir os recursos via Lei Federal de Científico à Cultura para poder realizar a obra.